Olá, meus amores! Quanto tempo, né? Eu fiquei um tempo de férias e fiquei um tempo sem postar vídeo aqui no meu canal. Mas aqui estou de volta pra passar mais novidades pra vocês. Então, fiquem ligadinhos até o final desse vídeo, que eu vou passar pra vocês uma técnica de como tirar o frizz das nossas medeixas, gente. Que essa técnica é uma técnica com mais tecnologia pra vocês usarem aí no dia a dia de vocês. Se inscreve no meu canal, é só apertar aqui embaixo, se inscrever. E, além de apertar, aperte também o sininho de notificação pra vocês ficarem ligadinhos em todas as novidades que eu vou estar falando aqui pra vocês. Então, galera, eu vou falar hoje de uma tecnologia super avançada. Essa escova, ela tem uma tecnologia de eliminar o frizz e ajuda também a deixar o seu cabelo mais modelado. Ela tem uma tecnologia mais avançada porque ela é uma escova que ela é profissional e não é uma escova cara. Eu vou estar colocando lá no meu Instagram pra vocês, tá? O link lá do Instagram dessa escova, aonde vocês podem adquirir essa escova. Então, fiquem ligadinhos no meu Instagram. Eu vou colocar meu Instagram aqui embaixo pra vocês. Então, me sigam lá no Instagram, gente, que vocês vão ficar ligados a todas as novidades. Essa escova vocês podem modelar, cachear e secar os seus cabelos, tá? E ela tem uma tecnologia, que é uma tecnologia de íons ativos nas cerdas dela. Ela também é uma escova anti-estática. Sabe quando você fica com o cabelo estático, que ele fica, que ele dá aquele volume do nada? Parece que você levou um choque. Então, ela é anti-estática. Então, ela não vai deixar o seu cabelo arrepiado daquela maneira. Ela tem uma tecnologia com cerâmica. Então, essa cerâmica vai ajudar a eliminar o frizz dos seus cabelos. E os cabelos deslizam mais facilmente, por causa da base da cerâmica nas cerdas. Ela alisa e modela também cachos, tá? E até cabelos crespos. Então, ela vai alisar e modelar qualquer tipo de cabelo. Até do mais liso ao mais crespo. Ela emite seis vezes íons negativos, que ajuda a deixar um brilho intensivo nos cabelos. E ela retém o calor também no secador, ajudando a secar o cabelo com mais facilidade. Então, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Essa é a escovinha. Eu já usei e abusei dela. E ela é uma escovinha que a marca chama Rie, tá? Então, eu vou colocar o nome aqui, ó, da marca da escova. E vou colocar também o Instagram deles aqui embaixo, pra vocês poderem seguir eles lá e poderem adquirir essas escovas, gente. E também, pra quem não sabe, eu tô fazendo um sorteio aqui no canal. E esse sorteio vai ser de uma fragrância super sensual, tá? Eu vou sortear esse perfume só quando eu atingir mil inscritos, tá, galera? Então, indiquem pras suas amigas meu canal. Vocês se inscrevendo no meu canal e também me seguindo lá no Instagram. Vocês vão conseguir ganhar, adquirir essa fragrância no sorteio. Eu vou tá colocando outro vídeo aqui mostrando essa fragrância, tá? Esse sorteio é válido até os meus mil inscritos. Então, fiquem ligados lá no meu Instagram. Fiquem ligados aqui no meu canal do YouTube. Que eu vou estar falando pra vocês sobre esse sorteio. E vocês fiquem ligadinhos aí, tá, galera? Se inscrevem no meu canal, me sigam lá no Instagram. Que eu vou tá sempre mandando novidade aqui pra vocês. E falando coisas, novidades, coisas que eu adquiri e que vou tá passando a minha experiência aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.